Primeiro agradecer o convite, oportunidade de estar novamente no meio dos filósofos, já que eu sou um estranho nesse ninho, e dizer que o meu tema, pelo título já dá para perceber, fica limítrofe nas questões do ceticismo, e comumente provoca equívocos e discussões entre o que é propriamente o ceticismo, o que é propriamente a fé, até porque sempre que eu vou falar sobre ceticismo em aulas e palestras, sempre tem duas perguntas, a primeira é se eu sou cético, se eu mesmo sou cético, e a segunda é se eu acredito em Deus, e a primeira resposta é sempre, quero ser cético quando crescer, porque não sou, até porque como se confirma na segunda resposta, quer dizer, eu dizer que eu respondo que não, não acredito em Deus, e isso não é exatamente uma postura cética, quer dizer, de fazer, o senso comum que veria essa postura, essa não crença, que não deixa de ser uma crença, essa não crença como cética, quando ela não é cética, mas eu tento observar ceticamente, ou seja, suspensivamente, o tema e as relações, portanto, entre religião e literatura, e vendo como se configura na literatura, ao final, o personagem Deus, faço três perguntas e tento respondê-las aqui, quer dizer, a primeira, religião é literatura? A segunda, invertendo, literatura é religião? E a terceira, há Deus na ficção? Tentando começar a primeira pergunta, a religião é literatura? Veremos que, no princípio de tudo, encontramos a religião. A literatura, como toda a arte, nasce da religião, e como toda filha, às vezes presta reverência à mãe, às vezes se rebela, e ainda, ao se rebelar, encontra uma maneira paradoxal de prestar reverência, como acontece na casa da gente. A religião, como sugere a epitimologia, religa as pessoas umas às outras, e todas a sua origem e a sua direção na vida. Ela precisa não apenas ligar, mas voltar a ligar, isto é, religar, porque reconhece que a história das pessoas tende a desligá-las umas às outras, e principalmente da sua origem e do seu sentido na vida. A religião, como que devolve o sentido à vida, e isso nos dois sentidos, tanto de significado, quanto de direção. Como a religião faz isto? Através de narrativas, de narrativas fundadoras. Toda religião conta uma história para nos dizer de onde viemos, para onde vamos, e afinal quem somos e o que raios estamos fazendo aqui. Quando se reverenciavam vários deuses, as narrativas sobre eles explicavam a nossa origem a partir do encontro ou do confronto entre esses seres. Quando se passou a reverenciar um único Deus, as narrativas sobre ele passam a explicar a nossa origem a partir da vontade desse Deus ou do conflito entre a nossa vontade e a sua vontade. As narrativas politeístas são forçosamente múltiplas, o que as torna mais amplas, mas menos verossímeis e menos incríveis, mas ficcionalmente mais interessantes. Além disso, em toda religião politeísta, os deuses são demasiado humanos. Eles enganam-se uns aos outros e aos seres humanos. Logo, podemos sempre enganá-los um pouco ou ao menos driblá-los. As narrativas monoteístas têm uma lógica interna mais restrita, apoiada sempre na vontade e no poder do Deus único. Isso as torna menos amplas, mas mais verossímeis e mais críveis. O Deus único sempre tem mais poder do que todos os deuses antigos juntos. Ele se apresenta como onipotente, onipresente, onisciente e, às vezes, benevolente. Não se pode enganar o Deus único. Se ele tudo vê, tudo sabe e tudo pode. Assim como o arco-íris mais bonito é aquele no qual conseguimos distinguir mais cores, a multiplicidade inerente às narrativas politeístas as torna mais belas, mas por isso mesmo, moralmente mais fracas. As narrativas monoteístas tendem naturalmente à monotonia, isto é, a ficarem presas em um único tom, o tom da voz e da vontade do Deus único. Isso as torna menos belas, mas ao mesmo tempo mais verossímeis, mais críveis e moralmente mais fortes. A crença em um único Deus aumenta a responsabilidade pessoal daquele que crê, o que por sua vez aumenta o poder de conexão e religação da própria religião. Não à toa as religiões monoteístas se impuseram no mundo e ao mundo. Cada Deus único é muito mais poderoso do que os muitos deuses de antigamente, o que por sua vez empresta parte desse poder a cada indivíduo e a espécie toda. Não por outra razão, o pensamento humano continua perseguindo, o ideal totalizante atingido há séculos pela religião, tentando formular a teoria de tudo que concilia o macro com o micro, ou seja, a cosmologia com a mecânica quântica. Não criaram, como lembraram há pouco, um aparelho gigantesco que o plantaram na Suíça para procurar o bóson de Higgs, também conhecido ou também apelidado como a partícula de Deus? A despeito de cientistas e religiosos, porém, o que conseguimos observar da natureza nos mostra um mundo que não se esgota numa explicação só ou numa narrativa apenas. O que conseguimos observar de nós mesmos, por exemplo, quer como indivíduo, quer como espécie, mostra-se sempre irredutível a uma perspectiva única, seja ela psicanalítica, biológica, sociológica, filosófica ou mesmo teológica. Talvez essa circunstância explique os resquícios do politeísmo nas próprias religiões monoteístas, como o culto à Virgem e aos santos ou o sincretismo pragmático entre o monoteísmo explícito do cristianismo e o politeísmo mais ou menos disfarçado do candomblé e de outras religiões afro-brasileiras. Além disso, o monoteísmo mostra-se cada vez mais longe do seu ideal lógico. Se realmente é um único Deus, deveria haver uma única religião e uma única igreja que lhe rendesse homenagem, como aliás pretendia a igreja católica ou se denominar católica, do grego católicos, ou seja, universal, literalmente uma única versão. Pela mesma razão e paradoxalmente, diversas igrejas pentecostais também usam o adjetivo universal, já devidamente traduzido para a língua vulgar, com a influente igreja universal do reino de Deus, mais conhecida pela designação a universal. Todavia nenhuma igreja, nem católica nem universal, é ou pode ser realmente universal. Calcula-se o número de religiões monoteístas no mundo na ordem de dezenas de milhares. Depois que Nietzsche, à esquerda, e Conte, à direita, mataram Deus no século XIX, ele não só não morreu, como ainda se multiplicou por muitos mil, mostrando que, no mínimo, que ainda há necessidade de narrativas múltiplas e polifônicas, mostrando ainda que a decretação da morte de Deus só multiplica as igrejas e acirra o fundamentalismo. Creio que religião, então, é também a literatura. Isto é, a religião também pode ser lida como uma narrativa, como um conjunto especialmente rico de narrativas. Também creio que, desse modo, não desvalorizo nenhuma religião, sentendo o sentimento religioso como antropologicamente necessário, tão necessário quanto a ficção, a própria ficção. Mas, deriva daí o contrário? Literatura também é religião? Karl Marx afirmou não apenas que a religião é o ópio do povo, mas também que a religião é o lugar do espírito em um mundo sem espírito. O fundador do marxismo reconhecia a necessidade do que chamou de espírito, ou seja, de tudo aquilo que não se reduz à matéria e que transcende o corpo. Entretanto, tanto Marx quanto os livros pensadores do século XIX entenderam que as religiões estabelecidas se comprometiam tão seriamente com os poderes estabelecidos que acabava deixando o espírito de lado para manter esse compromisso e, consequentemente, seu poder. Tornava-se imperativo cuidar do espírito, por outra via que não à religião. Dizendo de maneira um pouco irônica, o sentimento religioso seria coisa muito séria para ficar na mão da religião. A alternativa institucional para o espírito, enunciada timidamente por Marx, mas bem claramente por Nietzsche, seria a arte. Dentre todas as artes, pela importância do verbo na sociedade histórica, a arte verbal da literatura podia compor a linha de frente. Esta seria uma segunda razão para a criação, justamente no século XIX, da disciplina literatura na escola e na universidade. A primeira razão residia na valorização simbólica da língua pátria e, por via de consequência, da própria pátria. A educação ocidental tende a ser cada vez mais laica, apesar da resistência heróica das escolas confessionais. Tenta-se impingir por lei o ensino do criacionismo, como no país fundamentalista da América do Norte. Mas, por aqui, a lei não pega como lá, felizmente. Mesmo as escolas confessionais precisam admitir professores que não comunguem da mesma fé ou que não comunguem de fé alguma. Décadas atrás, por exemplo, fui professor de um renomado colégio de jesuítas do Rio de Janeiro, o Santo Inácio, admitindo-me ateu para o padre que me entrevistava. Meus agradecimentos e meus aplausos para o padre e para o colégio em questão. Nessa educação laica, as aulas de artes para crianças constituem espaços de exercício do espírito. Quando as crianças se transformam em adolescentes ou aborrecentes e começam a ser preparadas para o mercado de trabalho, acabam as aulas de arte, infelizmente. Mas ainda resta o espaço das aulas de literatura para este exercício do espírito, permitindo aos alunos tanto serem mais do que si mesmos, através dos personagens dos romances, quanto cultivarem a fé no invisível, isto é, naqueles seres que só existem na imaginação dos escritores e dos leitores. Ainda que a Lucila, do José de Alencar, exista apenas no papel, ela pode ensinar muito mais sobre a paixão e o medo da paixão do que um pastor, um professor ou um psicólogo poderiam fazer. E a paixão, como sabemos, é um ser imaterial, logo um personagem do nosso espírito, ora protagonista, ora antagonista, ora tão somente o narrador. Um dos sentimentos mais importantes para aquele que crê em Deus é o da revelação. Em determinado momento, que pode ser tanto de extrema dor quanto de extrema alegria, o crente sente, crente aqui falando no sentido lato, mas geral de todos aqueles que crê, o crente sente que Deus se revela a ele precisamente através do acontecimento. A comoção do momento é tão forte que a vida passa a fazer sentido. Na verdade, o sentido da vida parece ser recebido de Deus e se resume no nome de Deus. Esse sentimento não deve e não costuma ser menosprezado pelos ateus. Muitos explicam respeitosamente sua não-crença, dizendo que não foram contemplados com a revelação. Sinto algo parecido quando visito uma igreja antiga vazia, a ponto de com frequência me comover e chorar desbragadamente. Infelizmente, a mesma igreja cheia de gente durante o culto já tem o efeito contrário, me descomove. Com isso quero dizer também que não fui contemplado com a revelação divina, mas que gostaria muitíssimo de ter sido. Felizmente, a literatura faculta sentimento semelhante, que pode funcionar como substitutivo da revelação, perdão pela heresia. Esse sentimento não nega nem prejudica o sentimento religioso da revelação, mas como o que o recria quer para quem não foi contemplado, quer para quem sente sua fé enfraquecida. Trata-se do sentimento da epifania. O termo deriva do grego epifaneia, que significa manifestação, originalmente um acontecimento religioso. As epifanias correspondem a aparições a partir das quais os profetas, os chamães e os bruxos e os oráculos interpretam as mensagens de divindades ou de mundos além deste mundo. Os ventos, os raios e as tempestades, por exemplo, são a epifania, isto é, a manifestação reveladora ou de Zeus ou de Yansã. Chama-se epifania também a festa cristã, que celebra o momento em que Jesus se dá a conhecer. Em arte, a epifania corresponde à súbita sensação de compreensão da essência de algo, como se encontrasse na última peça do quebra-cabeça da vida. Essa sensação súbita não acontece quando assistimos a uma aula ou ouvimos uma palestra com esta, mas sim quando assistimos a um filme ou lemos um romance. É como se tudo ficasse claro e fizesse sentido de repente. Não mais que de repente, os fragmentos incoerentes do mundo se arrumam e os impulsos contraditórios da alma se harmonizam. Porém, se tentarmos explicar esse sentimento para alguém, esse sentido para alguém, ele como que escapa entre as palavras. Precisamos persegui-lo de novo, relendo aquele romance ou tomando um outro da estante. A sensação da epifania é psicologicamente necessária, não importa que não dure tanto quanto gostaríamos. Que simplesmente aconteça já nos dá vontade de repetir, eufóricos, a frase do poeta português. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Claro, a sensação da epifania pode ser tão valorizada que se torna um clichê kit, levando-nos a só querer ler ou adotar livros que mudem a vida da gente dos alunos. Nesse caso, falamos da literatura como ó literatura, que maravilha. Ou seja, de maneira pomposa, acrítica e falsa. Mas esse tipo de deturpação do sentimento também acontece nas religiões estabelecidas. Importa que a literatura, de algum modo, realiza nossas necessidades religiosas. Logo sim, a literatura também é religião. Vale dizer, religação. Importa que continuemos religiosamente procurando o sentido de tudo. Como não o achamos, inventamos deuses. Como os deuses não bastam, inventamos o deus único. Como o deus único ainda não basta, não apenas o multiplicamos através das múltiplas religiões, como inventamos personagens e narradores para contar a história dos personagens. Nesse ponto, podemos fazer a terceira pergunta. Se há deus na ficção, como é que ele aparece na ficção? Os ateus sugeriu, nesse momento da conversa, que deus sempre foi uma ficção. Aliás, ateu que se preza não gosta muito de ser chamado de ateu, preferindo a expressão não-crente. O termo ateu sugere a descrença apenas em um deus, ou no deus. Enquanto o termo não-crente engloba a descrença em deuses em geral, super-heróis, fadas do dente, duendes de jardim, amigos imaginários e, naturalmente, no Papai Noel. Para o não-crente, deus é apenas um super-hiper-amigo imaginário. Dentre os não-crentes, alguns concedem que esse super-hiper-amigo imaginário seja uma ficção necessária para a maioria, enquanto outros o entendem como uma ficção não só desnecessária, como também perniciosa. Entre os não-crentes, que consideram a ficção de deus uma ficção negativa, encontramos o paladino de todos, o biólogo Richard Donkens, autor de Deus, um delírio, o filósofo A.C. Grayling, autor de Against All Gods, ainda sem tradução no Brasil, e os romancistas José Saramago, autor de O Evangelho segundo Jesus Cristo, e Felipe Puma, autor de Bom Jesus e o Infame Cristo. Entre os não-crentes, que consideram a ficção de deus uma ficção necessária, ou ao menos a religião como uma necessidade humana intransponível, encontramos o crítico marxista Terry Eagleton, autor de O Debate sobre Deus, exatamente combatendo Donkens, o filósofo Alain de Botton, autor de Religião para Teus, e o filósofo André Contes Pumvilli, autor de O Espírito do Ateísmo, e, para não fugir ao hábito, o filósofo Wilhelm Flusser, de que sempre falo, autor do livro chamado A História do Diabo. A discussão entre esses dois grandes grupos, dos quais apresentei apenas poucos exemplos relevantes, contempla talvez a principal aporia da modernidade, e ainda deve ser balizada pelos importantes pensadores e escritores que defendem a própria existência de Deus, sustentando que ele não é e não pode ser de modo alguma ficção. Entre esses pensadores está com essa teóloga Karen Armstrong, autora de Indefesa de Deus, um belíssimo livro, vale a pena quem crê e quem não crê ler esse livro, é um belíssimo livro. O filósofo Chesterton, autor de Ortodoxia, também um romancista, autor de um texto provocante pelo nome já, chamado Ortodoxia, e os romancistas C.S. Lewis, autor de As Crônicas de Nárnia, e Graham Greene, autor de Fim de Caso. Das obras do romancista que citei, não gosto tanto do Deus dos escritores não-crentes, mas gosto mais do Deus do católico, Graham Greene, no romance fim de caso. A história toda é narrada pelo personagem, é um romance e é um filme também. A história toda é narrada pelo personagem Maurice Bendrix, que não acredita em Deus, mas acaba convencido de sua existência ao final por conta de algumas intervenções e alguns milagres. Essas intervenções divinas são bem irônicas, Deus é bem sacana nesse livro, tornando o conflito entre Maurice e Deus especialmente rico. Em 1999, o romance de Greene foi levado ao cinema por Neil Jordan, com Ralph Fiennes no papel de Maurice, e Julianne Moore no papel de Sarah, a mulher com quem ele tem um caso. Em outros romancistas, que não se definem tão claramente como crentes ou não-crentes, a presença do personagem Deus é mais complexa. É o caso João Guimarães Rosa. Apesar de se apresentar como uma pessoa profundamente religiosa, no seu romance Grande Sertão Veredas, a grande questão para o protagonista não se encontra na existência ou na bondade de Deus, mas se o narrador Riobaldo Tatarana fez ou não fez o pacto com o diabo. O diabo é na verdade o grande personagem de Guimarães Rosa. Deus também está fortemente presente na ficção do judeu Franz Kafka. Ora com um pai agigantado e aterrorizante e ora com o próprio sistema, profundamente impessoal e cruel. O Deus de Kafka suscita tantas interpretações que muitos consideram o escritor um profeta, enquanto outros tantos o veem como príncipe dos hereges. Deus não é propriamente um personagem para Machado de Assis, anunciando o conto A Igreja do Diabo, ultra-irônico desde o título. Mas Deus é citado muitas vezes em todos os seus romances, junto com muitas referências à Bíblia. Na verdade, Machado de Assis é o escritor brasileiro que mais usa, faz referências à Bíblia, mais cita a Bíblia nos seus romances. Essas citações também são fortemente irônicas, até porque Machado sempre altera sutilmente os versículos bíblicos que traz para a sua narrativa. O escritor brasileiro nunca se declarou ateu, não crente ou agnóstico, mas a sua ironia demolidora, voltada com frequência contra a igreja do seu tempo, me autoriza a vê-lo como não crente. Aos 69 anos, à beira da morte, uma amiga lhe pergunta se pode chamar o padre para ministrar a extremunção. Machado de Assis responde com dificuldade, mas com coerência. Melhor não, seria hipocrisia. Essas são as suas penúltimas palavras, as últimas, reafirmando toda a sua vida são a vida é boa. Para encerrar esse brevíssimo levantamento de Deus como personagem, lembro primeiro que o diretor Kevin Smith recorreu à cantora Alanis Morissette para representar o próprio Deus em Dogma, seu filme de 1999, que é um filme divertidíssimo. Deus se apresentava como uma jovem travessa sorridente que, quando abria a boca para falar, destruía tudo em volta, mostrando que a voz de Deus, ou da Deus, é poderosíssima. Depois lembro que o cartunista Laerte, um cordialíssimo não-crente, produziu uma longa série de tiras, são três volumes de tiras, com Deus como personagem. Seu Deus é desenhado do modo que o catecismo católico nos acostumou a ver desde criança, já desde a representação de Michelangelo mostrada há pouco, como homem, como velho e como branco, ou seja, tudo o que domina. Entretanto, esse Deus é tudo menos onipotente, onipresente, onisciente, arrogante e prepotente. Ao contrário, o Deus de Laerte é divertido, gentil e cheio de dúvidas. Vejamos apenas dois exemplos que, por falta das imagens, descrevo. No primeiro quadrinho, o homem chama por Deus, no primeiro quadrinho, chama por Deus com um ponto de exclamação olhando para cima, Deus, como não é atendido, sobe em cima de uma escada e já com dois pontos de exclamação chama por Deus, Deus, como continua sem ser atendido, coloca uma escada em cima da outra, sobe em cima dela, sai do quadrinho, a cabeça está fora do quadrinho, e chama por Deus já com três pontos de exclamação. No quarto quadrinho da tira, o homem já está em cima de três escadas, uma em cima da outra, para tentar falar com Deus ao alcançá-lo, já desapareceu até da vista do leitor, quando o próprio Deus aparece lá embaixo, embaixo do quadrinho, perguntando apenas o quê? Mas sem gritar, isto é, sem ponto de exclamação nenhum. Graças ao uso metalinguístico da borda dos quadrinhos e do efeito cômico, produzido quando o personagem chama aos berros alguém que deveria estar lá em cima, mas que na verdade se encontra muito próximo às suas costas, lá embaixo mesmo, o desenho permite uma interpretação religiosa bem interessante. Deus não está lá em cima, mas sim conosco onde estamos. Não é necessário gritar por Deus, assim como Deus não precisa gritar para nos fazer ouvir. Essa interpretação se reforça na segunda tira de Laerte. Essa tira não é propriamente engraçada, mas comovente. Na minha leitura, muito comovente. Quatro quadrinhos. No primeiro quadrinho, uma mulher pergunta para Deus, mas de costas para Ele, por que isso aconteceu? Deus responde, não sei. Isso pode ser qualquer tragédia ou perda pessoal. Daquelas que quando acontecem, perguntamos, por que logo conosco? Por que logo comigo? Ou pior, onde estava Deus que deixou que o mal acontecesse? A mulher, aí no segundo quadrinho, a mulher explicita essa sensação, perguntar diretamente para Deus, não dava para o Senhor ter impedido? Aí nessa, a mulher está de frente para o leitor e Deus já está de costas. A resposta de Deus é sucinta, não. O Deus de Laerte, aí ela continua, vira novamente de costas e de frente, um de costas para o outro, ela continua, Se não posso contar com o poder da sua mão, com o que posso contar? Deus responde, com o ombro. E aí a mulher se vira e se abraça a Deus, botando a cabeça no ombro dele, que a abraça também. O Deus de Laerte resolve o velho dilema teológico. Ou bem Deus é onipotente, ou bem Deus é benevolente. Ele não pode ser ambas as coisas, caso contrário, o mal não existiria. O Deus de Laerte definitivamente não é onipotente, justamente para poder ser benevolente. O Deus de Laerte não sabe por que o mal aconteceu, ele também não é onisciente. E nem pode impedi-lo, mas oferece seu ombro divino como consolo. No meu entender, não é pouca coisa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.